Fala galera, bom dia, aqui tá falando Rony, irmão do Eduardo Farias, vim mostrar aqui pra vocês aqui ó, a minha criação de índio gigante, cinco meses galera, dois machos e duas fêmeas, tem cinco meses, ó esse, ó, aqui uma fêmea, um macho, outra fêmea e outro macho aqui ó, ó o tamanho, cinco meses ó, vai fazer seis meses agora, dia 26, dia 26, esse faz seis meses galera, olha isso, olha o tamanho dos bichos, ó, vai fazer seis meses ó, olha isso, olha, olha que fraga bonita lá ó, olha essa outra aqui, olha esse, olha o tamanho dos bichos, vai fazer seis meses ainda ó, parece filhote de avestria galera, peço que vocês assistam o vídeo aí, deixa o like aí pra fortalecer o canal do Eduardo, é isso aí galera ó, índio gigante, vai fazer seis meses ainda ó, novinha, não vim, não vim, deixa você ver, nem esporão tem ó, o macho ó, olha isso, aquele lá, aqui no meu quintal ó, e eu vou ter que vender, eu vou ter que vender porque tá grande, é muito grande e o quintal é pequeno pra esses bichos aqui nesse quintal, entendeu? eu tô vendendo, aparecia algum interessado aí queira comprar e buscar, é só vim buscar aqui ó, baratinho, baratinho eu vendo, entendeu? aparecia algum interessado, ele botou, ele botou o preço por, é muito baixo pra eu vender e pra eu ainda ir levar, ia mandar levar ainda, ia sair muito barato pra mim, entendeu? ver isso aí no prejuízo, mas não peguei e não vendi não, daí tá aqui ainda ó, tem quatro, por mais duas fêmeas, olha o tamanho dos bichos, aí galera ó, tudo isso galera, 20 minutos do centro de São Paulo, tô aqui em casa, 20 minutos do centro de São Paulo pra aqui pra Casa Verde, bora na Casa Verde, Zé na Norte, aí ó, Casa Verde, Zé na Norte de São Paulo galera, tô vendendo aqui esses quatro franguinho aqui da raça índio gigante, tudo novinho, novinho ó, duas machas e duas fêmeas, olha aí ó, olha que bichão bonita, isso quando ficar mais um ano, vai ficar um filhote de avestrui, de grande, olha isso, olha, olha isso, olha o tamanho da coxa do bicho, olha, olha isso, até pra andar acho dificuldade, olha, olha bem, que tão grande que é, olha, aí galera, assiste o vídeo, deixa o like pra fortalecer o canal do Eduardo Farias e estamos aí galera, beleza? Um abraço a todos aí e fiquem todos com Deus aí, valeu? Um abraço. Valeu galera, abraço a todos aí, fiquem todos com Deus aí, viu? Tchau, tchau.